E também não foi no notário a autenticar-se a assinatura. Para conhecer-se. Autenticar-se aqui. Para conhecer-se a assinatura. A mesma assinatura? Sim, está aqui. Mas sabe-se? Peço para mostrar. As três assinaturas foram reconhecidas no notário. Ele vê produções. Todas as novidades passam daqui. Sente-se, por favor. Então, o doutor Bilal já foi. Agora veio aqui o doutor Kadang. Kadang, peço desculpa. Peço desculpa. E quando o oficial foi notificar o doutor Bilal, ele disse ao oficial, eu acho que tenho que receber um diploma do tribunal, porque estou sempre a ir lá. e o tribunal desculpou-se, disse pronto, se não é vontade do tribunal, o tribunal está a trabalhar e em certos casos eu obrigado a chamar várias vezes a mesma pessoa e diz o mesmo para si. E, doutor Kadang, o que o tribunal solicitou sua presença aqui para esclarecer assuntos relacionados à sociedade? A Laba Investimentos. Na notificação vinha escrito isto. Sim. Então, o doutor Kadang podia dizer ao tribunal quais são as funções que exercia na Laba Investimentos. Eu fui convidado para participar com o senhor Antônio Carlos de Rosário e minha participação foi mais uma questão de mera formalidade e em alguns momentos pediam para assinar alguns documentos e assinava, mas uma participação direta a saber os assuntos diários da sociedade, não. Foi praticamente essa minha participação. Sua participação foi de mera formalidade e quando se pedia para assinar alguns documentos assinava. Participou em alguma reunião da Assembleia Geral da Laba? Tem que responder? Não, meritíssimo. Muito obrigado. Então, quais eram as funções que exercia lá? Era PCA, administrador, secretário? O que fazia? Meritíssimo, não me recordo. Foi exatamente aquilo que eu disse no princípio, não é? O senhor Antônio Carlos de Rosário chamou, disse que é isto e quando houvesse alguma coisa para assinar ele pedia para assinar. Foi isso. Então, nossa recorda das funções que desempenhava. Não. Está bem. E não participou em nenhuma Assembleia Geral dessa sociedade. Muito bem. Mas então, foi ao banco para abrir conta dessa sociedade? Não, me recordo do ter ido ao banco. Não. Mas você recorda do ter ido ao banco? Banco único. Agora, não é do banco? Recorda-me da Tchopela, mas em Laba não. Diga. Recorda-me da Tchopela, em Laba não. Então, não se recorda do ter ido ao banco? Mas já assinava cheques da Laba? Só me recordo de documentos. Diga. Só me recordo de documentos. Recorda-me de documentos. Muito bem. Espera-me da Tchopela. O Tchopela está para ali. Depois tem... Espera aqui, é o fim. Agora, era-me da Tchopela. Armar de kombinação. Obrigada. Uma tchopela está para ali. Não at хочу falar de início. O Tchopela está para ali. Doutor Cadama, veja a assinatura que está aí nesse documento. Não confero com a minha meritíssima. Diga, faz favor. Não confero com a minha meritíssima. A assinatura não é sua? E por que não é sua? Falta da letra O depois do I. Diga. Meu nome é Tayoba. Aqui está escrito Taibo. É aquilo que disse na BO, não é? Sim. O tribunal foi pegar suas declarações. Quando viu essa assinatura, o tribunal foi pegar suas declarações na BO. E... Começou a ver se era igual. Um momento só. Um momento só. Um momento só. Um momento só. tudo bem. Um momento só. Um romance só. Um dia de semana. Então, dá-se na altura. Anda aqui. Cesarão. Peço para localizar. Volume que? 74. Volume? 56 não é? É. Só pode ser naquele. Veja neste. Este não pode. Este. Este 56 não é? Qual é? Qual é este? Deixa-me ver. Sim. Pode ser aqui ou não? Sim. Oito 36 e oito 34. Veja. Então, a assinatura não é sua. Não confere qual é sua. Essa ata está na sua aposta. Foi usada para vender imóveis. Foi com base nessa ata que se venderam imóveis que estão no Redo Caribe. Dois imóveis. Aí são três. Mas o outro é outro assunto. Com base nessa ata que se venderam imóveis. e aparece seu nome com sua assinatura reconhecida no notário. E o tribunal recorda o que o senhor disse na BO. Logo que viu essa assinatura. O tribunal foi à procura logo das suas declarações. E o senhor dizia o seguinte. Foi assim. Na sequência foi convidado a apreciar os títulos das ações constantes do anexo 52 junto aos autos pelo ilustre advogado Dr. Abrogani e os títulos das ações de folhas 226 do documento anexo ao volume 72 junto aos autos pelo declarante Bilal de Medicidade. disse quanto ao documento junto ao anexo do volume 52 aquele pelo Dr. Abrogani que queria uma cópia mais nítida do documento. Porque a assinatura constante nesse documento não é sua. Acrescentou referindo que no documento o seu nome vem escrito Taib enquanto ele assina Taib. O meu nome é Taib. Diga. E o meu nome é Taib. Taib Eu queria dizer hoje também. Sim. Num outro documento. Então essa assinatura não é sua. O senhor não participou disto. E sabe dessa venda desses imóveis que se referem aí? Não. Apesar de muitas das vezes o senhor Antônio Carlos de Rosário ligar para mim vem aí um documento eu só assinar a hipótese. Sim. Mas essa assinatura aí não é sua. Então também não sabe da venda dos imóveis que aí estão a referir. Então é isso que o tribunal está a dizer. E com base nessa ata visto que os imóveis estavam registrados em nome da LABA investimento S.A. e era preciso o estatuto da LABA diz quando é que se obriga uma sociedade e então aparece o senhor aí como administrador com outros doutor Bilal e outros doutor Bilal também disse que a assinatura que está nessa ata não é dele. E o doutor Cardano também está dizendo que não é porque doutor seu nome é Tayob e aí está escrito Tayib como sem O sem a letra O muito bem então não sabe está vendo os imóveis ok peço para trazer o documento então temos atas da LABA nas quais foram vendidas imóveis da LABA que que os assinantes que as pessoas que aparecem como assinantes dizem que nunca assinaram esta ata dizem que nunca assinaram esta ata e doutor Bilal vem dizer mais e também não foi no notário autenticar a assinatura reconhecer autenticar esse reconhecer essa assinatura a mesma assinatura sim está aqui você sabe essa para mostrar as três assinaturas foram reconhecidas no notário se aquela não é minha essa mesmo está rir está escrito se desta aqui essa aqui não é minha não é sua mas foi reconhecida mesmo não tem nada a dizer sobre isso não a assinatura não é minha muito bem então não sabe o que venda dos imóveis nunca participou numa assembleia geral sabe quem são os assinistas da da ANLAB não também não sabe apenas foi lá e assinava alguns documentos nunca assinou uma ata como esta assinatura não confere está bem vamos é o V Produções todas as novidades passam daqui e AAAAAAAA! AAAAAAAA! AAAAAAAA!